Em mais uma semana de tempestades para o governo federal, duas novidades vieram complicar o clima já tenso em Brasília. A prisão do ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, investigado pela suposta participação em um esquema de rachadinha de salários quando o parlamentar era deputado estadual pelo Rio de Janeiro. E a saída do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Além disso, também foi destaque em Pernambuco a queda na curva de contágio pelo coronavírus e a reabertura do comércio após quase 90 dias de quarentena. O início da semana foi marcado pela notícia de que a curva de contágio do novo coronavírus está se mantendo em queda no Estado. Além da redução dos números de casos e de óbitos, também houve diminuição da demanda por serviços de saúde. Na segunda-feira, começou a terceira fase do cronograma de retomada econômica no Estado, com a reabertura de salões de beleza, parte do varejo de rua e comércio de veículos. A retomada desses segmentos está liberada em todo o Estado, com exceção de 85 municípios que ainda apresentam alta demanda por leitos de terapia intensiva. Outro destaque foi o pedido de providências feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, à Polícia Federal e ao governo do Distrito Federal, com relação às manifestações do fim de semana, durante as quais foram lançados fogos de artifício contra o prédio do STF em Brasília. Supremo dos bandidos, aqui é o povo que manda nessa nação! Toffoli exigiu a responsabilização penal dos manifestantes. Também mostramos que a declaração do presidente Jair Bolsonaro, sugerindo que pessoas entrassem em hospitais que atendem doentes com a covid-19 e filmassem as dependências das unidades, repercutiu mal no judiciário. O ministro do STF, Gilmar Mendes, disse que estimular a invasão de hospitais é crime e afirmou que o Ministério Público deve atuar contra quem defende essa prática. A mensagem do magistrado, publicada no Twitter, provocou a reação do vereador Carlos Bolsonaro. Sem citar nominalmente o ministro, o filho do presidente fez uma postagem se referindo a Gilmar como bandido ou doente mental. Na terça, o diário mostrou que a redução no número de casos de coronavírus registrados desde a segunda quinzena de maio fez com que Pernambuco tivesse a menor taxa de ocupação de leitos de UTI desde o dia 10 de abril. Do total de vagas, 87% estavam ocupadas, o que mostra que, além de não haver mais fila de espera, 115 leitos estavam disponíveis. Outra matéria do dia mostrou que o principal corredor viário do Recife, a Avenida Agamenon Magalhães, passou a contar com 4 quilômetros de faixa azul, exclusiva para a circulação de ônibus e de táxis. O novo equipamento deve beneficiar mais de 250 mil passageiros que trafegam nas 64 linhas de ônibus que circulam na via. O jornal também deu destaque à grande quantidade de gente nas ruas no primeiro dia de reabertura das atividades econômicas não essenciais em Pernambuco, depois de 86 dias de quarentena. No centro do Recife, no bairro de Casa Amarela, foram registradas aglomerações e movimentação intensa de pessoas, muitas delas sem máscaras. Já na quarta, trouxemos as operações deflagradas pelas polícias civil e federal para investigar as prefeituras do Recife, Petrolina, Olinda e Camaragibe por suspeitas de fraudes em licitações, uso de documentos falsos, lavagem de dinheiro e organização criminosa. De acordo com o apurado dos inquéritos, uma empresa de fachada era utilizada pelas prefeituras para fraudar licitações em compras de materiais hospitalares. Também trouxemos uma notícia muito festejada no meio médico e científico. Pela primeira vez, um remédio mostrou ter eficácia no tratamento de doentes com a covid-19. A medicação, o corticoide dexametasona, é barato e de fácil acesso, e se mostrou capaz de reduzir em um terço as mortes de pacientes sob ventilação artificial. Também foi destaque a notícia de que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do inquérito que apura atos antidemocráticos promovidos por apoiadores de Jair Bolsonaro, determinou a quebra do sigilo bancário de dez deputados federais e um senador por suposto envolvimento nos movimentos. A medida pretende identificar a origem dos recursos e estrutura de financiamento dos grupos organizadores das manifestações. Na quinta, adiantamos que depois de 93 dias fechados como parte das medidas adotadas para conter a disseminação do coronavírus, os shoppings de Pernambuco vão reabrir na segunda-feira, com 30% da capacidade e horário de funcionamento das 12 às 20 horas. Lojas de rua com mais de 200 metros quadrados também poderão retomar as atividades na próxima semana. Como parte do plano de retomada pós-quarentena, as igrejas, templos, terreiros e demais espaços de cultos religiosos também voltam a abrir as portas a partir da segunda-feira em Pernambuco. Nos espaços, serão exigidos novos protocolos de segurança sanitária e regras de distanciamento para os frequentadores. Entre as orientações está a ocupação máxima de 30% das dependências e a disposição dos assentos com a distância mínima de 1,5m. Nesta sexta, as turbulências envolvendo o governo federal ganharam as manchetes com a notícia da prisão do ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro e amigo do presidente Jair Bolsonaro, Fabrício Queiroz. O ex-policial estava em um imóvel do advogado Frederico Vasseff, responsável pelas defesas de Flávio e do presidente Bolsonaro, e é constantemente visto no Palácio da Alvorada. Queiroz é investigado por participação em um suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando integrava o gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Outro trabalho para a presidência veio com a saída do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o economista anunciou que estava deixando o cargo. Os rumores da saída do ministro se intensificaram ao longo da semana, especialmente após a participação dele em manifestações de apoiadores do governo no domingo. Weintraub é investigado em inquérito sobre fake news que tramita no Supremo Tribunal Federal e também responde a uma apuração na corte por racismo, por ter publicado um comentário depreciativo sobre a China. Mostramos também o pequeno bairro de Pauferro, no Recife, que vem chamando a atenção por ser o único da cidade a não ter registros da Covid-19. Uma das hipóteses para a não ocorrência de contágios é o fato de que os imóveis da localidade, que têm características de zona rural, serem distantes uns dos outros. E uma semana depois de mostrarmos a situação de um alemão que vivia vagando pelo aeroporto do Recife e sobrevivendo graças à solidariedade de trabalhadores do entorno, trouxemos a notícia de que o turista embarcou de volta para casa. A situação do rapaz estava deixando os avós dele aflitos, já que ele tem problemas de saúde e o retorno só foi possível graças à intermediação do consulado da Alemanha.